Música Salve galera, eu sou a Thais Fava e eu estou aqui nesse paraíso, praia do Moçambique, para a primeira etapa do Circuito Solte-Solte-Moçambique 2016, diretamente para o Emparadise. Música Galera, eu estou aqui com o Boca agora, ele que é organizador, e vai contar o que está por vir aí nesse novo ano. Beleza galera, bom, começamos o ano aí com a primeira etapa, com altas ondas, praia cheia novamente, pra selar aí novamente o nosso pacto com o Netuno. Afinal, a gente vai fazer três etapas novamente esse ano, primeira etapa agora no mês de abril, segunda etapa a gente vai fazer entre o meio de agosto e final de agosto, e terceira etapa em 20 de novembro, no Dia Internacional da Consciência Negra, aí pretendemos fazer um evento nível B do Circuito Catarinense Amador, dois dias de competição, nove categorias, que agora em 7 de maio a gente está organizando um multirão de limpeza da praia aí, então a gente da comunidade está se juntando para fazer esse movimento aí, para estar acrescentando um pouquinho para a praia do Moçambique, aí o nosso quintal. Galera, eu estou aqui com o Lucas, ele que já é de casa no Imparadise. Lucas, a gente sabe que tu está na final da Junior e na semifinal da Open, né? E a gente está sabendo também que você vai viajar para o Peru, conta isso para nós. Dia 29 agora eu estou indo para o Peru, vou correr para o Junior lá, e espero que tudo coerra bem, possa dar o meu melhor e representar o Brasil lá fora. E o que tu está esperando do campeonato hoje? Ah, o campeonato está animal, cada ano está ganhando mais espaço aqui no surf catarinense, e daqui a pouco vai estar no surf nacional. E tem altas ondas, está meio difícil, mas se achar dá para fazer coisa boa, e espero ir muito bem nesse campeonato, sair com o título e levar para casa. Galera, eu estou aqui com o Márcio agora, ele que está participando do campeonato, acabou de passar pelas quartas de final. Márcio, como que é participar de um campeonato inovador que vem crescendo ano após ano? Então, esse daqui é um dos melhores campeonatos de Santa Catarina, sem dúvida. Eu já tenho mais de 20 anos que venho competindo ao Brasil afora, e vejo que uma estrutura que tem esse campeonato, uma premiação boa, a galera sempre interagindo aqui, além da estrutura tem toda a parte técnica, que é de excelente qualidade também. Então, tende a ser o melhor campeonato por muitos tempos. Galera, eu estou aqui com o Fred agora, ele que é promotor de eventos da FECA Surf, e vai contar para a gente o que está por vir. Galera, boa tarde, galera da In Paradise. E esse ano a gente inovou, que é o Circuito Surf Talent, que são categorias desde 8 anos até 16, e os 16 anos com o Pro-AM junto, que dá um valor de 2 mil reais de premiação. E aí, os quatro melhores da Junior e os quatro melhores da Mirim, eles entram na segunda fase do Pro-AM. E também querendo agradecer a todos os patrocinadores aí, agora a gente teve o acréscimo aí de algumas marcas aí de peso, de conceito do mercado do surf. Então, né, não vou falar o nome de todos, senão vou acabar que não fala um, não fala outro, então põe um agradecimento todo especial para essa galera, porque sem essa galera aí, a gente, né, a galera como unidade do bairro, né, o mercado local do bairro, essas outras marcas que entraram aí, se não é eles, a gente não consegue fazer esse grande evento aí, essa grande festa do surf catarinense. Então, vai, muito obrigado aí da equipe Show Line a todos vocês que patrocinaram o nosso evento. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho